Eu tô falando sério, por favor, Manuela, não solta, para, tá molhando, tá molhando, eu não vou enfiar a mão aqui hoje, você vai pegar, tá, mas deve ter um monte de produto aí, vai estragar o telefone, você vai pagar outro e você vai enfiar a mão e vai pegar, você vai pegar, não solta, não solta, vai estragar, não vou enfiar a mão aí, eu não vou enfiar a mão aí, eu tô falando sério. Oi, meu Deus, Manuela, pega agora, vai estragar, mãe, eu tô falando sério, enfia a mão aqui, por favor. Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Então, hoje não sou o Junior nem o Cine, vocês podem ver, que eu sou a irmã do Junior e eu não estou com ele, porque hoje eu vim gravar um vídeo que vocês amam. Se vocês acharam que eu não ia ter vingança, é lógico que vai ter agora, e olha com o que que ele foi pro... Pra casa de um amigo, buscar a carteira, que ele tinha esquecido, e aqui pertinho, e olha o que ele deixou aqui. Ai, que celularzinho bonitinho, né? Se você não viu o vídeo que ele me trollou, vai estar aqui, eu não sei onde é, e ele me trollou falando do que ele ia virar um iPhone. Não, pode abrir! Pode abrir o olho? Você não sabe, é só uma caixa. Abre o olho. Não abre, não, pode abrir. Gostou, irmã, linda da minha vida. Meu, agora eu fiquei com muita raiva. Naquele dia pra frente eu fui pensando, e pensando, e pensando em uma trollagem. E eu pensei em pegar o telefone e jogar na privada. Nossa, que legal, como é que ele vai ficar feliz. Olha, maravilhoso esse iPhone 7, né? Vou jogar ele na privadinha. Vamos lá, ele já tá chegando já. Se você quer assistir, ele vindo aqui, e vendo, correndo atrás de mim pra eu jogar o celular dele na privada, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. Então, ó. Então, gente, ele tá chegando, a minha mãe já, ele já ligou pra minha mãe pra ela abrir, e ela já abriu ele, tá chegando onde ele tá no elevador já, eu acho. E então, vamos lá. Eu não vou falar pra ele, eu vou falar só depois que eu jogar na patente, que era trollagem. E eu não vou mostrar pra ele, zoar. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. Achei, minha garganta. O que você tá gravando? Eu queria mandar ele pra você mandar uma parabéns. Achei, né? Ele tava... O quê? Por que você tá usando a minha câmera, mano? Pra minha amiga. Pra minha amiga, vamos dar parabéns pra minha amiga. Mandar parabéns. É. Por que tá usando a minha câmera? Por que não uso o celular? Por que não? Por que não? Por que é pra postar assim? Postar aonde? Quem que vai passar pro computador? Não, é porque... Vai gastar minha bateria e cartão de memória pra isso? Por favor, vamos. Pra fazer o que, ó, mãe? Pra gravar o... Parabéns pra minha amiga, minha melhor amiga. Mas por que tá usando a câmera? Por que não uso o celular? Porque é melhor. Mas você vai postar aonde isso? Pra gravar o canal. Que no meu canal, não vai postar no meu canal? Não, eu dou pra ela, então. Tá, posta. Pra quem que é? É fã? É. É minha amiga. Então posta no canal. Vai, então, vai. Vou postar no canal. Vai, o que que é pra falar? Vem aqui. Pra falar... Pra falar parabéns. Você vai falar... Eu sou muito amiga dela. Mas então não conta que vai sair no canal. Deixa eu colocar de surpresa dele. Pra ela ver se ela viu todos os vídeos mesmo. Então vai, como que é o nome dela? É Kathleen. Kathleen? E o que que é pra falar? Ah, parabéns que eu sou a melhor amiga dela e tal. Tá, vai. Você começa falando, depois eu falo, então. Tá gravando? Você sabe que você tá gravando? Como é que eu falo? Ué, fala. Dá um parabéns pra ela, vai. Vai colocar no começo do canal. Parabéns, Kathleen. Muitos anos de vida. Eu sou sua melhor amiga e sempre você. Parabéns, Kathleen. Aqui é o Juninho. Viu? Se você for fã mesmo, como a minha irmã falou, você tá aparecendo aqui no canal agora. Tamo junto. Todo mundo aí que é fã do canal também, quando for fazer seu aniversário, mandem aí nos directs do Insta, e-mails e etc. Pra gente tá pegando na sorte alguns, beleza? Não dá pra fazer todo dia, mas sempre que der a gente vai fazer. Kathleen, feliz aniversário. Tamo junto. Aproveita o vídeo agora e é nóis. Tchau. Era isso? É. Pronto. Vou lá vergonhado. Gente, ele vai sentar ali e daí... Já acabou de gravar, por que ele tá gravando ainda? Vai desligar a câmera, depois eu vou precisar usar. Não, não, deixa. Hã? Não, deixa. Já desliguei. Hã? Já desligou. Não, desligou. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, meu? Olha o que você esqueceu aqui, meu amigo. Olha aqui. Eu tava com a impressão que eu tava com dinheiro na carteira, mãe. Olha aqui o que você esqueceu. Ah, dá aí meu celular, eu me levei. Onde está? Ah. Manoel, você tá de graça, Manoel? Não. Tá aí o celular? Para. Eu esqueci, velho. Preciso falar com a Bárbara. Não, para. Não, não. Mãe, você tá dentro do banheiro, Mãe? A mãe tá aí? Tá. Ô, Mãe, para de graça, Mãe. Me dá meu celular, Mãe. Pô, você não trollou eu falando que ia me dar um iPhone no meu? Manoela, você não vai fazer nada de trollagem. Manoela, você não vai fazer nada. Para, Pé. Você promete que não vai bater? Eu vou te bater. Não vai. Então eu não vou abrir. Ô, Mãe. Eu não vou abrir. Ô, Mãe. Não vou abrir. Manoela, se você fizer alguma coisa com o meu iPhone, você vai pagar, Manoela. Eu não vou pagar. Você vai gastar dinheiro. Eu não vou pagar. Ô, Mãe, você não tá ouvindo, né, Mãe? Se acontecer alguma coisa, você vai pagar? Gente. Achei isso aqui. Eu não vou me bater. Ele vai quebrar a porta. Ele vai quebrar. Para. Mãe. Para. 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 Manoela, se você quiser alguma coisa com o meu iPhone, Mãe, você vai pagar, Mãe. Não vai. Oi. Não vai pagar. Você pediu que eu tinha que dar um iPhone. Não perdeu nada. Mexeu com um dos meus sonhos. Que? Mexeu com um dos meus sonhos. Por quê? Porque você não disse que ia me dar um iPhone e não me deu. Mas eu fiz trolando. Ué? E daí? E daí o quê? Era trollagem. É. E agora? Vingança. Não, Manoela. O que você vai fazer com o meu? Ué? Você não vai fazer nada. Você tá louca? Para, Manoela. Eu vou te dar quando você tiver 15 anos. Ai, 15 anos vai demorar um monte. Ô, mãe, fala pra ela parar de fazer graça que ela vai quebrar de verdade o meu celular. E não vai dar nada certo. E vocês vão ter que pagar meu celular, meu. Não vou. Manoela, por favor, velho. Não. Ô, mãe, por que você tá deixando ela fazer isso, meu? Cala a minha companheira. Ela me ajuda em tudo. Mano, aquele dia eu só te trollei. Por que você pode contar? Ué? Não. Eu não posso? É a diferença? Ah, você tá achando que eu vou postar isso? Você acha que eu vou postar isso? Eu acho que vai. O Chiba vai postar. Eu não vou deixar ele. Não. 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 Ele vai postar sim. Eu não vou deixar. É, lógico que ele vai postar. Ele não vai postar se eu não deixar. É, ele vai postar sim. Não vai mesmo. Vai. Ô, por favor, para de graça. Abre isso aqui, ó, mãe. Não vou abrir. Não vou abrir. Eu vou quebrar a porta. Não vou abrir. Mano, por favor, eu vou quebrar essa porta. Calma, calma. Ô, mãe, você vai ficar deixando ela fazer isso. Não vou contar nada de pedir assim. Bem feito, bem feito, bem feito. Bem feito. E você acha que... Ei, você pediu para mim gravar um negócio para sua amiga, não? E eu gravei na maior... Maior... Não, obrigada. Obrigada. Eu vou mandar para ela. Hã? Eu vou mandar para ela. Você não vai mandar para ela. Você vai me deixar agora entrar aqui. Vai me dar meu celular sem fazer nada. Eu... Você não vai passar agora. Eu não vou aguentar. Gente, você está muito quebrar. O que você está fazendo? Se ele quebrar essa porta, ele vai parar lá. Mano, o que você está fazendo com o meu celular, velho? Tô! Hã? Para. O que você está fazendo com o meu celular? Não, nada. Tô. Por favor, meu. Abre isso aqui. Mãe, por favor. Bata de graça. Eu preciso usar meu celular, velho. Olha o vídeo que você está gravando. Mano, para. Por favor. Não! Eu preciso usar ele. De verdade. Coração. Por favor. Tô te pedindo, pô. Ei! Ô, mãe, meu. Sacanagem. Ó, eu vou colocar... Eu vou abrir, mas você promete que não vai me bater? Você vai me dar o celular? Não sei. Se você me dar o celular sem fazer graça nenhuma, eu não vou. Ué, e se eu fizer? Daí eu vou ter que te bater, né? Ah, mas pulso. Não vai, não vai. Mano, por favor, mamãe. Você vai fazer isso aqui, mãe? Vamos parar de graça, vai. Eu preciso usar meu celular, vai. Abre agora, vai. Não, dá aí. Para de graça. Não. Mano, se você soltar aí, vai quebrar. Tem um monte de produto e eu não vou enviar a mão na privada. Ah, lógico que vai. Você não vai soltar. Vai. Você não vai soltar. Você não vai soltar. Eu tô falando sério. Não vai. Não solta. Por favor, vai estragar. Eu tô falando sério. Não solta. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. E daí? Eu só te trolei. Para. Ô, mãe, não deixa ela fazer isso. Vai estragar, velho. Mãe, vai estragar. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Por favor, Manoela, não solta. Para. Tá molhando. Tá molhando. Eu não vou enfiar a mão. Pera, eu vou dar água. Você vai pegar. Tá, mas deve ter um monte de produto aí. Vai estragar o telefone. E você vai pagar outro. E você vai enfiar a mão. Não vou, não vou. Você vai pegar. Não vou. Não solta. Não solta. Vai estragar. Não vou enfiar a mão aí. Eu não vou enfiar a mão aí. Eu tô falando sério. Ô, mãe. Meu Deus. Mãe. Manoela, pega agora. Vai estragar, mãe. Manoela, pega. Me ajuda. Pega. Me ajuda. Pega. Eu tô falando sério. Enfia a mão aqui, velho. Por favor. Mãe, vai estragar. Pega. Sai, 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 sai. Meu Deus. Que nojo, mano, mano. Ô, mãe. Por que que você faz isso com ela, velho? Por que você deixou ela fazer isso? Ah, meu Deus do céu, velho. Enfiou. Mano, ela tá ferrada, velho. Tá muito ferrada. Olha isso, velho. E se estragou? Não tá pegando. Cadê ela? Ô, Manoela, meu. Mano, não é pra fazer isso. Quem disse que eu vou postar isso, meu? Cadê você? Quem disse que eu vou postar isso? Por que que você faz essas graças? Você tá ficando louca? Custa caro, velho. Olha o que você fez. Pra que fazer isso? Você não fez comigo? Eu não fiz nada disso com você. Você tá doida? Imagina. Pra que fazer um negócio desse, velho? Sai fora. Mano, que raiva. Mãe, desliga isso aí, velho. Eu não vou postar isso. Você tá ficando doida? Eu acho que vai. Olha o que você fez, mano. Que nojo, mano. Perigoso. Ô, não pode fazer isso, não. Tô falando sério, velho. Não, eu não posso fazer aquilo com uma criança. Olha a ideia dela. Você que ajudou ela a fazer isso? É lógico. Ainda bem que não estraga, menos mal. Menos mal que não estraga. Tá bom, vai. Me trollou. Finalmente conseguiu. Não vai, não conseguiu fazer nada. Que tá intacto. Intacto, a prova d'água. Mas agora tá de outro jeito. Mas você não tem. Cheio de cocô. Cheio de cocô. Tá cheio de cocô. Tá cheio de cocô. A mãe que pegou, você não tem. Você não tem, que é pra você mesmo. Ah, tá cheio de cocô. Tá cheio de cocô. Tá cheio de cocô. Não tá, a mãe tá limpou. Amairo. Ela queria, ela fez isso de inveja, galera. Mentirosa. Vou te refrigir, inveja. Não. Porque você queria mais do que tudo. E agora, nem com 15 anos de botidade. Mentirosa. E quem mandou me trollar, galera? Isso aí me trollou. A trollagem mais boa do mundo. Eu não me emocionada. Galera, deixem ideias agora. Agora, agora. Pra me trollar ela. Essa foi a minha. Só que comigo é trollagem pesada. Não é essas trollagens pra quem é não. Deixa uma trollagem fera aí pra mim descontar. Beleza? Se inscreve no canal. Você que gostou do vídeo da minha irmã e quer mais vídeos com a minha irmã, se inscreve no canal, ok? E Manoel, Manoel, muito obrigado por ter trollado. Essa trolladinha não foi nada. Na verdade, você queria isso aqui pra você, invejosa. Queria nada. Você queria. E não vai ter nem com 15 anos de eu vou te dar mais. Nem com 15 anos. E também deixem nos comentários se ela merece ou não um iPhone 8. Um iPhone X. Beleza, galera. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Deixa o like no vídeo. Ideias pra entrar lá essa aqui, ó. Mas eu quero ideia pesada. Igual aquela lá que ela quase chorou do iPhone. Eu quero ideia que faz ela sofrer um pouquinho que ela merece. Ok? É nóis. Dá tchau. Não foi você que fez o vidinho. Me trolandinho. Tudo bem que eu fiquei irritada. Deu um pouco certo. Só que dá tchau. Vai. Tchau.